É, vamos falar de um assunto agora sério que muita gente não se dá conta e que pode ser prejudicial à saúde. A consulta pela internet. O que que é? Ao invés do paciente ir ao médico, tem gente que prefere a facilidade de pesquisar no computador ou então num tablet. Os sintomas acabam sendo associados aí de maneira errada a doenças que na verdade não são reais. O resultado disso, gente, é automedicação, que é um outro problema bastante grave. Quem nunca buscou por meio da internet encontrar uma doença relacionada aos sintomas que está sentindo? Pesquiso sim. Você já pesquisou, por exemplo? Ah, sobre algumas dores que eu tinha, mancha no corpo, que apareceu e eu não sabia o que era. Conseguiu achar? É, sempre me parecia que era câncer. Tudo que eu procurava câncer, então até desisti de procurar na internet. Muitas vezes mostra o medicamento que a gente deve usar também. A gente acaba comprando na farmácia algum sem receita. Eu já fiz isso várias vezes, tanto quanto bula de remédio. Para mim, eu não achei perigoso. O hábito está se tornando cada vez mais comum, segundo esta psicóloga, justamente por causa da geração que gosta de facilidade e rapidez até quando o assunto é saúde. Os jovens estão entre os que mais usam a automedicação, entre 16 e 24 anos. E eles são os que estão mais ligados à internet, né? Então é muito mais fácil para eles, às vezes, procurar um sintoma que vai te dar, na internet, que vai te dar sintoma, diagnóstico, até mesmo medicamento que você pode usar, do que procurar um médico ou até esperar para ser atendido, né? A gente quer resolver de forma rápida, normalmente. E é um risco, né? Muito grande, né? O problema é que entre um profissional da saúde e um leigo no assunto, a leitura de tudo o que a internet oferece é bem diferente. Não é difícil encontrar pessoas que confundem uma simples dor de cabeça com um tumor. Além de levar a um diagnóstico falso, a consulta pela internet traz mais um risco preocupante. A automedicação. Primeiro que ela pode não estar com aquele problema, não necessitar daquele medicamento. E aquele medicamento pode ter um efeito adverso, grave para essa pessoa e, sim, causar um dano à saúde dessa pessoa. Uma pesquisa superficial apenas para aguçar a curiosidade ou saber qual especialista se deve procurar pode parecer inofensiva. Mas a orientação médica é indispensável. Às vezes é um problema que é muito mais simples do que parece, do que aparenta. Então, uma simples dor de cabeça, na verdade, pode ser um problema muito simples, mas pode ser um problema muito grave. Então, o médico tem que fazer parte desse processo. A gente tem toda uma bagagem de estudo, de vivência para saber separar e ajudar essas pessoas. Tem que tomar um cuidado. Até a gente fica aqui no celular e começa a sentir uma dorzinha de nada. Aí dá uma busca no Google. Aí começa a aparecer um monte de relação, né? De artigos que têm aqueles sintomas. A pessoa, muitas vezes, não tem quase nada, mas já começa a pensar que pode ser algo mais grave. De uma doença já puxa para outra. De repente, já decreta a própria morte, viu? Já acha que vai morrer porque viu lá informações que não deve. Pessoal, não tem jeito. Vamos esquecer. O Google, os buscadores devem ser usados de maneira correta para que a gente consiga realmente ter facilidade na vida. Vamos deixar a doença, se a gente tiver, para que o médico resolva e dê o diagnóstico. Não adianta nada a gente ficar criando coisas na cabeça porque depois o organismo começa a sintomatizar coisas que, às vezes, a gente não tem, né? Então, está buscando uma dor de cabeça, mas lê uma doença grave, tem uma relação de problema estomacal, por exemplo. Na sequência, começa a passar mal, sentir dor no estômago. Então, vamos evitar. Vamos ter calma. Procure atendimento do médico, de uma pessoa especializada que vai fazer a análise e vai dar o diagnóstico correto para você que está em casa. Combinado?